Eu ia usar exatamente essa homeopatia na criança, veja, Nácio. Gotas de bela dona para baixar a febre. Mas não precisamos mais dela. A conduta da Rosalha foi perfeita. O banho tépido também ajuda a baixar a temperatura do corpo. É, também queimei umas folhas de hortelã do mato porque ele estava com dificuldade de respirar. Acho que pegou um resfriado. Está explicada a razão da febre. É mesmo um resfriado. Você não vai receitar nenhum remédio? Aqui é esse. Pomada de hortelã no mato. Mais uma vez, Rosalha acertou. Passa nas costas do bebê antes de dormir e mantenha sempre bem rasalhado. Mas não se preocupe mais. O bebê está em ótimas mãos. É verdade, nas mãos santas da Rosalha. E se a febre voltar? Deixo também umas gotas, já que prefere, mas... O banho de ervas resolve. Bem, Rosalha, Azumira, obrigado por tudo. Podem ir, devem estar, exaustos. Sim. Mariana, por favor. Você tem certeza do que disse? A Alice sabia que o Otávio estava com febre antes de sairmos. Sabia, sim, senhor. Mas achou que era pouca, que não valia a pena atrapalhar o jantar. Com licença. Mariana, por favor. Você poderia nos deixar sozinhos por um momento? Leve, Otávio, eu não quero assustar a criança. Claro. Com licença. E o Otávio, como está? Mariana, eu estava justamente pedindo a notícias. Como ele está? Sem febre. Esté, será que você pode ficar um instante com o Otávio? Claro que sim. Vai acreditar na palavra de uma escrava intrigante? Estás preocupado com o seu filho que você é responsável. Sair de casa com um menino febril? Ele não estava febril. Só porque a sinhazinha queria visitar a mamãe? Azumira mentiu. Ela quer nos envenenar, Inácio. Mas que perícia é periante? Isso eu acredito na palavra dela. Acredita na palavra de qualquer um. Sempre duvida de mim. É isso que deu mentira a vida toda. Você nos levou a isso. Mentiu a nos casarmos. Qualquer palavra vale mais que a minha, não é? Mentiu para conceber essa criança. A das cocotes, a das escravas. Dissimulada. Intrigante. Eu pensei que fosse apenas uma sinhazinha mimada capaz de fazer qualquer coisa para agarrar o infeliz que escolheu. O homem que eu amo, Inácio. Não, você não é apenas uma mulher fria que não sabe amar. Você não é apenas isso. Também uma mãe desnaturada capaz de relegar o próprio filho doente para satisfazer o seu desejo. Mas o nosso filho é tudo pra mim. O nosso filho, você está louca. Você é cristã na própria mentira. Mas é verdade. Talvez esse menino seja um pouco meu filho, sim. Ele é, Inácio. Por favor, acredite, meu amor. Ainda que ele não tenha uma gota do meu sangue, ele com certeza é mais meu filho do que seu que o deu à luz. Eu pelo menos dou amor a essa criança. Amor? Você? Nunca está conosco. Nunca está interessado nesta família. Foi pra isso que teve esse filho, não foi? Pra me manter por perto. Coisa que eu sozinho não fui capaz de fazer. Foi capaz de dar a vida no ser humano para satisfazer o meu capricho. Para salvar o nosso casamento. Você é um monstro. Não sabe o que é o amor. Talvez a cortesã me ensine. Ela não é uma profissional no assunto? Eu desprezo você. Desprezo você e tudo que vem de você. Seu sangue, sua família, seus truques. Eu não odeio você, não. Eu desprezo você.